Nunca mais já que fora, tampinhas. E eu vou começar colando essa tampinha em um EVA com glitter verde. Espero secar e agora venho cortando. No outro lado eu vou aplicar cola e vou colar novamente no EVA. Venho cortando novamente e agora eu vou medir a largura aqui da nossa tampinha pra poder cortar uma tirinha nesse EVA vermelho. Então venho passando aqui a cola quente do lado da tampinha e venho colocando o nosso EVA. E o próximo passo eu vou desenhar aqui uma estrela nesse EVA com glitter e vou cortar ela pra poder colar na frente da nossa tampinha. Vou fazer esse mesmo processo em várias tampinhas. E agora eu vou colar essas tampinhas. Vou começar colando uma, depois duas e vou aumentando de acordo com cada nível. Todo nessa ideia eu utilizei 15 tampinhas, mas você pode fazer menor e utilizar menos. Vou utilizar esse cordão de pérolas douradas e vou colar ao redor. E agora é só colocar aqui um cordãozinho e vou colar um enfeite aqui em cima. E a nossa ideia já está pronta. Então me diz o que você achou e segue a gente pra receber mais ideias como essa.